Nos anos iniciais, a importância dessas ações para nós salvarmos a nossa natureza. A instalação em Caxias de uma indústria para a fabricação de produtos químicos foi pauta de uma reunião entre o prefeito Fábio Gentil, o deputado estadual Zé Gentil e um grupo de investidores vindos do Paraná. O encontro foi no gabinete da Prefeitura Municipal de Caxias, onde estiveram reunidos o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, o deputado estadual Zé Gentil, o diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, Arnaldo Arruda e os representantes da empresa Água Top, do Paraná, empresa de produtos químicos para tratamento de água e fabricação de equipamentos. O diálogo foi intermediado pelo deputado estadual Zé Gentil, por meio do SAAI, e resultou no interesse da empresa em se instalar em Caxias, por ser uma região estratégica para a atuação da empresa no Nordeste, além de gerar desenvolvimento para Caxias e região. Isso vai beneficiar toda a região aqui de Caxias, e eu tenho certeza, acreditei demais na mensagem que foi dada ainda agora na nossa conversa, acho que isso vai se tornar realidade. O que depende de mim, estou pronto como caxiense para tentar solucionar os problemas que vieram a surgir. Como recentemente o supermercado e agora, o prefeito Fábio Gentil e o deputado Zé Gentil está recebendo a presença de empresários do ramo do setor de indústria, que trabalham com produtos químicos para tratamento de água. E recebemos como uma boa notícia esse investimento que vai com certeza melhorar a nossa região, tendo aqui no Nordeste produtos com boa qualidade, preços competitivos, e acima de tudo desenvolvendo a região. A empresa está sediada em Curitiba, no Paraná, e atua no mercado há 25 anos. Segundo o representante da empresa, a proposta é instalar duas indústrias numa mesma estrutura, sendo uma para a produção de produtos químicos para tratamento de água e outra para a fabricação de equipamentos. O interesse da empresa é iniciar os trabalhos, já em 2020. Para o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, Caxias vive um novo momento. Essa nova parceria aqui é para exatamente trazer todos os produtos que nós já fabricamos no sul, para compartilhar essas tecnologias que nós temos, produção de produtos específicos para o tratamento de água e meio ambiente. Então nós devemos iniciar essa parceria com esse passo que foi dado hoje. Daqui a um ano a gente vai estar fazendo a festa de inauguração da planta aqui na cidade de Caxias. E isso é importante para a cidade de Caxias, não só para a cidade de Caxias, mas para toda a região, trabalhar, começar a construir, para que, como ele disse, no prazo de um ano nós tenhamos esse sonho em realidade. E veja a seguir. Secretaria de Estado da Educação abre seletivo para programa de educação no campo. E ainda, a Grupo promove encontro em Caxias para debater cultura afro-brasileira. É daqui a pouco. A Guanaré agora é Rede TV. E a Rede TV em Caxias é Guanaré. Me chama que eu estou chegando. A Hora do Povo, agora é comigo, Arailton Santana. Matérias leves e descontraídas, do jeito que você gosta, de segunda a sexta, 1h10 da tarde, no seu programa A Hora do Povo. As drogarias mais econômicas são as drogarias da sua família. Porque tem o medicamento que você precisa, com preço justo. Confira. A Gipó C de 48,28 por 34,99. Aqui é barato de verdade. E você pode parcelar nos cartões de crédito. Neus Aldina, com 30 comprimidos, por 24,90. Torflex, com 36 comprimidos, por 14,99. Drogarias mais econômica, o menor preço de A a Z. O esporte ensina lições para toda a vida. Ganhar ou perder, qualquer que seja o resultado, pode ser sempre um caminho para a vitória. Participe dos Jogos Escolares de Caxias. De 12 a 23 de junho, no Ginásio de Esportes João Castelo. Jogos Escolares de Caxias. Mais uma ação para a juventude evoluir e crescer. Prefeitura Municipal de Caxias. A cidade que a gente quer. É, macho, cadê meu dinheiro, macho? Me paga louco, já tá atrasado. Oxe, esse parinho. É cobradorzinho novo. Ainda bem que nessa semana já tem esses 30 mil garantidos. Imagina só você ganhar de uma vez só 30 mil reais em dinheiro vivo. No quarto sorteio. E tem mais. 2 mil no primeiro, 3 mil no segundo e 4 mil no terceiro sorteio. Mais 15 prêmios e 500 reais no Giro da Sorte. Tudo isso na dupla chance. Vá correndo comprar o seu. Custa apenas 10 reais. Adquirindo cocais e prêmios, você contribui com as obras sociais da Aluc. A Guanaré agora é Rede TV. E Rede TV em Caxias é Guanaré. Estaremos juntos uma hora mais cedo. Com mais informações, utilidade pública, prestação de serviço, entrevistas exclusivas. Tudo ao vivo. Agilidade na informação é no comando popular. De segunda a sexta. Agora, às 5 da tarde. Tudo o que você sonha precisa de condições para que se torne realidade. E o Unifacema é o ambiente certo para isso. Infraestrutura, corpo docente, localização, desempenho no MEC. A graduação que você quer. Tudo está pronto para receber você e ajudar com que seus sonhos se tornem realidade. Vem pra cá. Vestibular Unifacema. Inscrições de 8 de maio a 13 de junho. Provas dia 16 de junho em Caxias e Codó. Unifacema. Grandes sonhos se formam aqui. Regulação de 5 de maio a 13 de junho. Na Solucion, você é aposentado ou pensionista do INSS que ganha até um salário mínimo, consegue crédito de até 13 mil reais. O maior limite de crédito da cidade. Temos a menor taxa de juros. Fazemos portabilidade e compra de dívidas com as melhores taxas do mercado. Solucion, em frente ao INSS. 3521-3979. Tá precisando de dinheiro? Faça na Solucion. Faça na Solucion. O Centro Especializado em Atendimento Materno e Infantil, CEAMI, passou a disponibilizar atendimento ambulatorial pediátrico a toda a população. Antes, o serviço era direcionado apenas a crianças de alto risco. Dona Josiane trouxe o filho Márcio para atendimento pediátrico no CEAMI, centro especializado em assistência materno-infantil. Antes, isso só era possível para crianças classificadas como alto risco, que eram atendidas no modelo da planificação da atenção ambulatorial especializada. O garoto foi devidamente examinado e indicado o tratamento adequado. Eu achei ótimo. Nós conversamos e ele foi examinado. Assim como Dona Josiane, agora toda a população pode procurar o CEAMI para o atendimento com um dos sete médicos pediatras disponíveis. Está tendo muito paciente com resfriado comum, tosse alérgica, gastroenterite, diarreia aguda, essas viroses mais inespecíficas, com mancha no corpo, febre mais prolongada, é o que a gente está tendo mais no momento. O CEAMI se tornou referência em atendimento especializado. O CEAMI, ele é referência nacional em atendimento materno-infantil com crianças e gestantes de alto risco. E agora nós estamos ampliando os nossos serviços, ofertando atendimento com pediatras. Mas atenção! Mesmo com o novo serviço e a reforma do Hospital Infantil Dr. João Viana, continuam os atendimentos de urgência e emergência, bem como o fluxo das unidades básicas de saúde. O serviço ambulatorial em pediatria aqui no CEAMI segue nos dois turnos, de segunda a sexta, de 8h ao meio-dia e de 14h às 18h. Nas unidades básicas de saúde e no Hospital Infantil Dr. João Viana, seguem com os atendimentos normais do dia a dia. Então esse serviço, ele funciona, que é mais uma porta de entrada para a população e principalmente para as crianças do nosso município. Isso vai ajudar muito a atenção primária e ajudar também o próprio CEAMI. Isso vai facilitar o acesso das crianças dentro do circuito ou dentro do atendimento do especialista pediatra. Nós continuamos funcionando 24 horas, funcionando com dois médicos no plantão, 24 horas, dois médicos. Criança chega, nós estamos fazendo uma classificação de risco com o pessoal, com a equipe de enfermagem. Em alguns casos, algumas crianças que não apresentam intercorrências urgentes, a gente encaminha, nós estamos encaminhando para o CEAMI, fazendo encaminhamento para o CEAMI, para elas serem atendidas e acompanhadas por pediatras. O CEAMI está localizado à Avenida Getúlio Vargas, número 152 Centro, ali bem próximo ao Mercado Central. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, de 8h ao meio-dia e das 14h às 18h. A Secretaria de Estado da Educação divulgou o edital do processo seletivo simplificado para atuarem no programa de educação de jovens agricultores familiares. São nove vagas para a contratação imediata nos municípios de Intinga, no Maranhão, Arame, Fernando Falcão, Santa Filomena, Barreirinhas e Lagoa do Mato. Além de 30 vagas para a formação de cadastro de reserva em 19 cidades. As inscrições serão gratuitas e devem ser realizadas entre os dias 10 e 14 de junho, exclusivamente pela internet. Mais uma vez a equipe Caxias Bike Adventure sai vitoriosa, dessa vez na cidade de Pedro II, no Piauí. O repórter Vanderlei Araújo traz os detalhes. Boa tarde, você que acompanha o Jornal da Guanaré, então vamos trazer as notícias do esporte. Em mais uma competição, a equipe Caxias Bike Adventure de Ciclismo garantiu dois pódios e aumentou a coleção de premiações dos atletas ranqueados. A competição foi o desafio das Opalas, realizado na cidade de Pedro II, no Piauí. Paulo Saara de novo surpreendeu. Ele, que já coleciona mais de 30 premiações em competições locais e regionais, conquistou o quarto pódio consecutivo em competições oficiais, valendo pontos no ranking nacional. Em seis meses. Dessa vez, foi primeiro lugar na categoria, que é Over 55. O outro pódio caxiense foi garantido por Sabina Fraga, que levou o quarto lugar no Master Feminino. Ela também subiu ao pódio nas últimas três competições que disputou. O CBA levou para o desafio das Opalas três atletas. O outro foi Marcos Torres, que apesar de não ter conseguido o pódio, fez um bom tempo na corrida e ficou em 17º na categoria Turismo. O próximo desafio dos atletas do CBA de Caxias será o Evo Cross, valendo pelo ranking estadual, que será realizado em José de Freitas, no Piauí, dia 16 de junho. É com vocês. As inscrições para as equipes que irão participar dos Jogos Escolares foram prorrogadas. As informações, quem traz é o repórter Mano Santos. Boa tarde, Marcela. Boa tarde para você que acompanha o Jornal.